No próximo bloco tem a segunda parte da matéria sobre o rezado e ainda o Cine Clube com o Natan e Elton Paulino. E a gente encerra esse bloco, Thaís, com o trabalho do Erinaldo Souza, ele que é fotógrafo, professor e artista plástico de mão cheia há mais de 20 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto